A gente está aqui para falar sobre o projeto do espetáculo teatral Esse Vazio, que a Territórios Produções está trazendo pela primeira vez para o Brasil um texto inédito do autor argentino Juan Pablo Gomes a história de um grupo de amigos, originalmente quatro amigos mas um deles morre e isso provoca o reencontro dos outros três durante o velório dele A partir desse encontro, essa amizade se instaura novamente os afetos antigos, as questões, os buracos, os vazios É um daqueles textos que quanto mais você lê, mais você descobre coisas sobre ele mas o que eu acho legal é que ele já diz muita coisa para a gente e quando um texto fala muito com você, é um bom sinal E depois, lendo o texto, eu fui percebendo gradativamente que é um texto que tem muitas camadas para a gente poder mergulhar nele e ir descobrindo o que exatamente ele quer dizer por trás das palavras que estão ali escritas no texto A peça ficou em cartaz na Argentina durante três anos e viajou alguns países, participou de vários festivais e ela tem uma característica muito marcante, muito original como a história se passa dentro do vestiário desse clube de uma cidade do interior onde esses amigos cresceram realmente a peça era encenada na Argentina dentro do vestiário de um clube de subúrbio de Buenos Aires E a partir dessa primeira temporada a gente vai tentar fazer novas temporadas e também quando viajar com a peça sempre tentar ao máximo apresentá-la nesses espaços não convencionais Através dessa possibilidade a gente pretende, com o nosso vazio, invadir também o vazio do espectador A gente tem no elenco, além de mim Gustavo Falcão, Sávio Moll a direção do Sérgio Modena que é um diretor premiado, um diretor muito querido e um excelente profissional que está sendo uma descoberta muito bacana para a gente É um encontro de atores muito legais Eu nunca tinha trabalhado com o Gustavo, nunca tinha trabalhado com o Daniel É a primeira vez que a gente está se encontrando num trabalho, dentro de sala de ensaio E a gente conta ainda com a iluminação de Tomás Ribas cenário de Cláudio Bittencourt figurinos de Victor Guedes Então a gente conseguiu reunir uma equipe que abraçou esse projeto E acho que cada um deles está conseguindo colaborar e colocar uma parte de si muito especial para conseguir realizar esse projeto A gente está vivendo um momento de crise Está muito difícil fazer teatro A gente sabe da dificuldade que é fazer teatro no Brasil fazer qualquer tipo de projeto cultural Esse projeto especificamente não tem nenhum patrocínio Então estamos todos empenhando os nossos esforços, os nossos recursos Mas para isso também a gente precisa contar com outras ferramentas Então nesse sentido o financiamento coletivo vem como uma complementação desse esforço para que a gente possa fazer com que essa temporada no Teatro Glossos Gil seja um sucesso Isso também vai ajudar muito a gente no sentido de poder divulgar a peça ou a parte dos recursos que a gente vai levantar com o financiamento vai ser direcionada para divulgação para que a gente possa ter um alcance maior Se você tem interesse, possibilidade de contribuir vai ser um grande prazer para a gente contar com seu nome na nossa página A gente tem algumas premiações, algumas recompensas que você vai poder ter dependendo do tipo de contribuição e isso possibilita que a gente realize mais esse projeto E eu acho que tem tudo para a gente fazer um grande espetáculo Eu espero que dessa forma a gente também possa estar participando um pouquinho desse momento político, desse momento social e com essa nossa mobilização, com os temas que a gente apresenta com essa peça que a gente também possa dar uma retribuição realmente contundente e efetiva para o público da gente Obrigado por assistir!